Boa noite a todos, primeiro muito obrigado pela presença de cada um de vocês, eles estão aqui a noite, fila lá fora com chuva, eles podiam estar jogando Dota, assistindo anime, está saindo a última temporada agora de Shingeki no Kyojin, estão perdendo, estão aqui, mas não, estão em evento de filiação partidária, isso é coisa de gente que está comprometida, isso é coisa de gente que de fato está preocupado com os rumos não só da própria vida, da própria família, mas do país. A breve mensagem que eu quero passar para vocês hoje é de que todas as lutas que a gente empenhou no MBL, por todas as vezes a gente foi desprezado, menosprezado e motivo de descrédito. Quando a gente começou as manifestações pelo impeachment em 2015, manifestação de mil pessoas, depois de cinco mil pessoas, embates, processos dos petistas, blogs sujos, dizendo todo tipo de beceira, primeiro a gente era financiado por sheiks árabes, depois pelos Estados Unidos, pelos Koch Brothers, que estavam aqui querendo quebrar a Petrobras e a gente era um agente para quebrar a Petrobras e deixar os americanos comprarem, depois pelo PSDB, depois pelo MDB, até hoje não decidiram quem é que financia o MBL. Marilena Chaui já chegou a dizer, Sérgio, que nós dois fomos treinados pelo FBI e pela CIA, para estar aqui e sabotar o governo de uma presidente legitimamente eleita. Lembra dos cursos? Uma presidenta legitimamente eleita com 54 milhões de votos? É óbvio que isso é um absurdo, né? Nós nunca fomos juntos para ver e passear, a gente foi de turmas diferentes. Mas sempre com ataque, a gente ia, como a Adelaide colocou, na marcha para Brasília, 33 dias caminhando a pé, parando de cidade em cidade, dormindo em chão de fábrica, dormindo em igreja, dormindo em creche, eu sendo atropelado, voando ali, o carro me levando embora, o sujeito fugindo, os outros coordenadores da MBL tentando espancar o cara que me atropelou e eu com o braço sangrando, segurando para não matarem o cara, a Aécio Neves fazendo reunião em Brasília, dizendo para esquecer o impeachment, que era besteira, para entrar com a ação do TSE, que o impeachment nunca ia dar em nada, né? Depois chamando a gente de elite, né? Que era só elite, só os ricos que iam para a manifestação, que iam para a rua, a gente acampando em frente ao Congresso Nacional também, 27 dias, tomando porrada, gás de pimenta da Polícia Legislativa. Hoje a Polícia Legislativa me cumprimenta, mas eu já estive do outro lado do cacetete, né? Em que já subcutaram o gás de pimenta, tiraram a gente do acampamento, pressionamos, foi pautado, foi votado. Quando a gente ia na Faria Lima falar do impeachment, falavam, não, calma aí, meninada, também está muito radical, deixa, está lá o Joaquim Levi, vai acertar a taxa de juros aqui e ali, vai acertar, a Dilma vai dar um jeito nas coisas, enfim, conseguimos fazer o impeachment. Acabado o impeachment, mais uma vez começou uma nova rodada de descrédito, de desprezo e de menosprezo, que eram as eleições de 2018. Ah, a MBL acabou, agora acabou o impeachment, a MBL precisa do PT para polarizar, sem o PT no governo a MBL não é nada, não vai conseguir fazer nada, pois muito bem, os senhores que estão aqui presentes, elegeram como o segundo deputado estadual mais votado do estado de São Paulo, este anão marombado aqui, este sujeito, esse sujeito aqui que acha que mangá é coisa de gente boba, né, que videogame é coisa de nerd, que fica lá se quebrando no motocross, é ele... Bom, é bom que ele ouça a voz do povo, entendeu? É esse povo que você vai representar quando você fala de animes e de videogame, o senhor fica esperto. Me elegeram, deputado federal, quarto deputado federal, que eu exerço o meu mandato com muita honra, esse fardo de representá-los, não fardo por representá-los, mas por estar lá, por estar nessa... Agora eu entendo a expressão quando diziam para mim que Brasília é uma máquina de moer carne, de fato, e você tem que ser um pedacinho de metal lá para quebrar a engrenagem, é isso que eu tentei ser durante esses quatro anos de mandato, conseguimos nos eleger, seguimos em frente. Passamos para as eleições de 2020, qual que era o discurso agora? Vocês surfaram na onda Bolsonaro, agora vocês vão acabar, o MBL vai derreter, sem o Bolsonaro vocês não são nada, se não fosse apoio do Bolsonaro vocês não estavam eleitos, agora o Arthur vai disputar, vai dar traço, determinado comentarista da Jovem Pan, que nunca recebeu um centavo de dinheiro público, é um sujeito convicto das suas posições, dizia sobre Arthur Duval que ele daria traço, as pesquisas davam 1% na intenção de voto, ele é a piada, é o mamãe faleia, é o cara que só serve para ir para a rua para apanhar, sem fundo, o tempo de televisão dele não dava nem para falar mamãe, falei, é só mamãe, já acabava a propaganda partidária dele, não usou o recurso público contra uma máquina, quando os outros falavam, ah vocês não vão conseguir, no meio do debate, no meio do debate diziam para o Arthur, oh você não vai conseguir com o Stilling enfrentar uma bazuca, ele foi lá com o Stilling e foi mais votado do que o sujeito que estava armado com bazuca, derrotamos o PT na eleição de 2020, derrotamos o PT na eleição de 2020, sujeito com o tempo minúsculo de televisão com 1% na pesquisa fez 10 na urna, 1 milhão de votos e hoje, mais uma vez, a gente se depara com o mesmo discurso, o mesmo discurso de descrédito, o mesmo discurso de desesperança, o mesmo discurso de menosprezo, os mesmos ataques, vocês estão aí porque vocês são financiados, agora os bolsonaristas estão com um discurso muito parecido com o dos petistas, agora vocês são financiados pelo PSDB, vocês estão lá com a máquina tucana, não, porque vocês são financiados pela imprensa, vocês estão com a Globo, outro dia estava no aeroporto de Brasília, vindo para São Paulo, o sujeito falou, e aí Kim, como é que vocês vão fazer lá no TSE para derrotar o Bolsonaro? Como assim vou fazer no TSE para derrotar o Bolsonaro? O sujeito está tão louco que ele acha que, primeiro, eu tenho o poder de influência para fraudar uma eleição no Tribunal Superior Eleitoral e, segundo, que o Bolsonaro está tão popular que para ele perder é só tendo um golpe de Estado. Então, com esse tipo de discurso de descrédito que a gente tem de lidar, pô, como é que vocês vão vencer, então, construir terceira via? Terceira via é uma piada, pô, tem o Bolsonaro lá com orçamento secreto, nunca até triplicou a emenda parlamentar para aprovar, sei lá, menos de uma metade de reforma do que o governo passado tinha aprovado, ou a máquina petista, como é que vocês vão enfrentar o caminho pavimentado por Lula? Lula, Bolsonaro pegou o país com Lula preso, inelegível, impopular, Lula não se eleixia para nada quando Bolsonaro pegou, tomou o poder do nosso país. Agora, pavimentou o caminho, tem pesquisa falando que ele pode ganhar no primeiro turno e como é que vocês vão enfrentar e como é que vocês vão fazer? Pô, lançar candidato ao governo do Estado de São Paulo? Saía na imprensa, olha, parece que agora que vai se filiar o Podemos, está provado que o Arthur vai até o fim, mas peraí, por que antes ele não ia até o fim? Por que a gente lançou uma candidatura para quê? Para ficar negociando cargo? Ah, não, mas no São Paulo vocês não vão conseguir, é o Tucanistão, o PSDB vai ganhar sempre, eles estão lá sempre com a máquina na mão, com tantos prefeitos, com tanto tempo de televisão, agora vai vir o Haddad, o Haddad vai vir com o apoio do Alckmin, que vai estar junto com o Márcio França, que vai estar com o apoio do Lula, e como é que vocês vão enfrentar essa máquina, vocês não vão conseguir, vocês não têm a menor chance, terceira via não tem a menor chance, Sérgio Moro, coitado, Sérgio Moro não tem a menor chance também, vamos ignorar a candidatura dele, ignorar tanto que vamos desarquivar o inquérito da PGR que já foi, já terminou no seu arquivamento, vamos fazer uma CPI para investigar o quanto ele recebeu na iniciativa privada, mas agora vamos voltar atrás na CPI que parece que ele vai provar que ele é inocente, vai começar a bater mais na gente do que a gente quer investigar ele, então é sempre o discurso de menosprezo, sempre o discurso que a gente não vai conseguir, e foi sempre nos ataques e no menosprezo dos nossos inimigos que nós construímos a nossa vitória, e vai continuar sendo assim, vai continuar sendo assim, vai ser sob chuva de ataque, vai ser com o menosprezo, vai ser com escarno, com piada, com tempo de televisão, com orçamento secreto, com máquina contra a gente, com processo, com o que for, que a gente vai eleger Arthur Duval, governador do estado de São Paulo, Sérgio Moro, presidente da república e a maior bancada liberal da história do Congresso Nacional. E eu termino aproveitando que o Rubinho citou o combate ao nazifascismo, termino citando, parafraseando o maior estadista do século passado, Winston Churchill, que dizia duas coisas que são muito, refletem muito o que a gente vai viver, o que a gente vai passar durante essas eleições. Primeiro, se você vai passar pelo inferno, certifique-se de continuar andando. Segundo, se você tem inimigos, bom, significa que você alguma vez na sua vida defendeu alguma coisa. Obrigado, gente. Boa noite, pessoal. Eita! Vocês estão de brincadeira, né? Peraí, peraí, vamos lá. Boa noite! O general vocês respeitam, né? Fala, pessoal. Primeiro lugar, obrigado por estarem aqui. Eu quero agradecer especialmente ao pessoal do MBL, a militância que está lá fora, na chuva. Eu nunca ia imaginar que um local como esse ia ter mais gente para entrar do que o local comportava para uma filiação partidária numa quarta-feira à noite, no final de janeiro. Então, cara, muito obrigado por vocês estarem fazendo isso. É o MBL de Etenho, né? O MBL de Etenho. Então, quero agradecer demais, especialmente a toda a militância do MBL que está lá. Tem muita gente boa aqui. Estou vendo o Paulo Marinho, estou vendo o meu amigo Ricardo Paulo ali, que eu ainda vou te pôr na política. Estou vendo meu pai, meu irmão Fran. Estou vendo o Daniel José aqui. É muita gente. Não dá nem para falar. Eu quero realmente agradecer para vocês virem aqui. É muita gente mesmo. Olha... Posso falar uma coisa, cara? Tem que agradecer esse cara também, porque ele é tão ridículo, cara, que a gente parece até melhor perto dele. Vamos falar de Janaína hoje também. Calma. Vamos lá, pessoal. Eu quero falar para você, Mauro, começar falando o seguinte, viu, meu? Nós vamos trabalhar muito, de noite, para te eleger, para te colocar lá, para eliminar esse perigo que nós estamos correndo de ter o Bolsonaro reeleito ou o Lula eleito presidente mais uma vez. Mas eu vou te falar que aqui em São Paulo a gente tem um outro desafio ainda. O Estado de São Paulo, orgulhosamente, eu falo isso com o maior orgulho, cara. O Estado de São Paulo é o Estado que mais rejeita o Bolsonaro e o PT. A terceira via nasce daqui. E eu vou falar uma coisa, ó. Eu tenho muito orgulho da Renata e de você terem escolhido no maior colégio eleitoral a minha pessoa para representar essa eleição majoritária. Então, muito obrigado por vocês. Aqui no Estado de São Paulo, a gente sabe que o nosso verdadeiro inimigo é o PSDB. O PSDB que vem dominando São Paulo aqui por mais de décadas. E por que que isso acontece? E eu quero que vocês prestem bem atenção aqui, principalmente quem é mais jovem, quem não lembra das eleições passadas. A verdade é que para governo de São Paulo não tem debate, irmão. Não tem debate. Você fala, mas não tem na TV? Tem? Alguém lembra de alguma coisa? Você não tem tese, você não tem debate, você não tem proposta. Você tem o PSDB contra a Rapa ganhando o tempo todo. E por que que não tem esse tipo de coisa? Em primeiro lugar, porque nós temos uma falsa oposição do PT. O PT e o PSDB estão juntos. Haja visto o Alckmin, que acabou de se juntar com o Lula, o cara não fica nem vermelho. Agora ele está com o Lula. Tá bom. Ele sempre esteve. Parece que não, mas eu vejo isso. Eu vejo isso na Assembleia. O PT e o PSDB se juntam toda hora. Quando eu acabei de chegar na Assembleia, acabei de chegar lá. Qual foi o primeiro projeto que os caras foram votar? E eles se juntaram. O aumento do salário dos fiscais de renda. Todo mundo lembra disso aqui. Que eu peguei um papel lá e fui lendo um a um os deputados que receberam ali do ação de fiscal. E eu travei sozinho aquele projeto. E eu cheguei lá e eu travei um projeto que o PT e o PSDB estavam juntos para passar. Isso foi demais, cara. O pessoal olhou e falou, cara, esse moleque é diferenciado. Alguma coisa está acontecendo ali. Quer ver outra vez que eles se juntaram? Eles se juntaram para aumentar o ICMS do Paulista. Então você, cara, quando você vai no mercado e você vê aquele absurdo daquele preço, põe uma coisa na sua cabeça. Quando tem inflação, você chora. O governador ri. Porque a culpa da inflação geralmente cai no presidente. Mas o imposto que você paga é maior para o cara. Então hoje nós temos, além da inflação, um aumento de ICMS. Porque o PT e o PSDB se juntaram para aumentar esse imposto. E no meio dessa batalha, cara, nós estávamos ganhando. Nós conseguimos adiar essa votação. Ela ia ser retirada de pauta. Teve uma pessoa que se rendeu. Que se ajoelhou para o PT e para o PSDB. Quem foi essa pessoa? Janaína Pascoal. A Janaína Pascoal, que eu achei que era minha aliada. Que eu achei que ela era uma pessoa decente. Ela, para manter cargo em estatal, votou a favor do aumento de imposto. Da comida e do remédio. É importante deixar isso muito claro aqui. E eu vou dizer uma coisa para você. Uma outra coisa também. Que é a razão pela qual você não tem debate a governo. E essa é a verdade. O candidato ao governo, geralmente... Está aqui o papai e falei. O João está aí. Manda um abraço para ele aqui, pessoal. Vai estar com a gente, viu? Depois eu vou te apresentar para a Renata, tá? O que acontece é o seguinte, cara. Nós não temos debate ao governo. Porque normalmente o candidato ao governo, ele quer usar isso para ser presidente. E ele não toca no principal assunto, na principal dor do paulista. E qual que é a principal dor do paulista? Pacto federativo, cara. Eu duvido que se você perguntasse isso numa plateia de 300 pessoas, há 5 ou há 10 anos atrás, alguém sequer soubesse o que é. E é disso que nós vamos falar aqui hoje. Você que está aqui hoje, cara, você tem uma missão muito importante. Você tem a missão de tornar esse debate aqui para o governo de São Paulo o debate mais falado da história do nosso estado. E não é difícil. Porque não tivemos isso antes. E você tem essa missão. Nós precisamos tocar nesse ponto. Eu costumo falar, e eu vou repetir isso esse ano inteiro. Salvar São Paulo é salvar o Brasil. E por que eu digo isso? Por que salvar São Paulo é salvar o Brasil? Vamos começar aquela história que eu já falei várias vezes. Muitos sabem de cor. E eu quero que você decore isso e fale quase que inconscientemente. Toda vez que você acorda e você paga imposto, seja o seu IPTU, seja o seu ICMS, seja o seu imposto de renda que é gerado aqui, você está sendo roubado por Brasília. O paulista é roubado por Brasília todo santo dia. E eu vou dar aquele exemplo de sempre. Para você ter uma ideia da grandeza, a cada R$ 11,00 que a gente arrecada, um fica com a gente. Dez vão para Brasília para Lulas e Bolsonaro gastarem mal o nosso dinheiro. E eu sempre toco esse mesmo exemplo. A minha mãe foi professora da rede pública aqui em São Paulo. Sabe qual é o salário base do professor aqui? R$ 2.500,00. Sabe quanto que é o salário do professor no Aranhão? R$ 6.000,00. Com o dinheiro de São Paulo. O policial de São Paulo, seja ele civil, militar, seja ele policial penal, ele é o policial mais mal pago do Brasil no estado mais rico. E por que isso acontece? Porque o dinheiro é arrancado aqui. E quando eu falo de salvar São Paulo, não estou falando que São Paulo não quer ajudar o resto do Brasil, nós vamos ajudar. Mas não com 90% do que a gente gera. E salvar São Paulo é salvar o Brasil, não é uma pauta egoísta, não. Porque é o seguinte, cara. Quando você pega um governador de um estado deficitário, ele tem todo o incentivo do mundo para não fazer a lição de casa. Ele tem todo o incentivo para apresentar os piores índices de educação, os piores índices de segurança, porque quanto pior você tiver, mais dinheiro de São Paulo vai para ele. E isso está errado. Eu não vou mais sustentar governador que não faz lição de casa, que não faz reforma da previdência, que faz populismo, que não apresenta melhora nos índices. Chega disso. Chega da gente sustentar vagabundo. Chega dessa palhaçada. A gente muitas vezes parece que tem vergonha de ser paulista. Olha o Dória. Olha o Dória como ele fala. Não, porque o mineiro vai falar do Janones. O mineiro Janones vai falar do Marcelo Brigadeiro que está ali. Fala do Estado dele. Fala de todo mundo. O Carioca, o não sei o quê. Quando ele vai falar do paulista, os brasileiros de São Paulo. Que brasileiros de São Paulo? Já estou cansado de ouvir isso daí. E isso reflete, muitas vezes, essa vergonha que a gente tem de sentar na ponta, pagar a conta e sair de cabeça baixa. De jeito nenhum. Isso tem que acabar. Isso é um absurdo. E é claro, gente. É claro que quando a gente coloca o nosso nome para disputar o governo do Estado, a primeira coisa que vem é o que o quem falou mesmo. É o pessoal subjulgando, é o pessoal desprezando. E eu vou dar um exemplo aqui de quando eu disputei a prefeitura. Quando eu disputei a prefeitura, muitos especialistas, teve até uma grande jornalista que me chamou de Mamãe Briguei. Vou até citar o nome dela. É uma jornalista que eu admiro, a Vera Magalhães. Eu até admiro ela. Acho que ela faz um belo trabalho. Ela foi lá e me citou como Mamãe Briguei. Eu sou muito burro, então. Por que eu faço academia? Eu não entendo qual é que é a cabeça dessas pessoas. E a prefeitura, o debate da prefeitura, a nossa campanha foi a única que teve proposta. Foi a única que teve tese. Que foi a tese da bendita da reforma do plano diretor de São Paulo. E vou dizer para você, cara. Você quer ver uma coisa? Quem é que lembra uma grande proposta do Bruno Covas? Quem é que lembra uma grande proposta do PT? Quem é que lembra uma grande proposta do Russomano? Butchão de gás? Vem na tua cabeça na hora. O que é? Que foi o enfrentamento que eu fiz para ele no debate, que ele não tinha a menor ideia do que era plano diretor. E aí é uma coisa engraçada, porque assim, esses especialistas, eles torcem o nariz quando a gente apresenta uma candidatura nova, uma candidatura destrutiva, uma candidatura diferente. Agora, quando vem o tradicional, que eu costumo chamar de arcaico, aí o cara não leva a sério. Então, o que é política tradicional em São Paulo? É chegar em ano eleitoral e ficar coagindo o prefeito com orçamento e com obra? Ó, prefeito, está no ano eleitoral aqui, a gente tem aquela ponte, aquela escola para reformar. Você está com quem aí nessa eleição? Que é isso que acontece. É gastar rios de dinheiro público para ficar comprando liderança de município? Ah, não, não. Aí ele é levado a sério. Aí ele é levado a sério. A gente faz aqui os jovens falarem pela primeira vez na história de plano diretor. Ah, não, não. É só um moleque querendo fazer graça. E aí a gente viu o resultado. A gente viu o que aconteceu. Estou até com uma colinha hoje aqui que eu não quero deixar passar nada, hein. Está vendo só? O debate de São Paulo, que eu estou falando, vai acontecer agora. E esse debate, como eu falei, ele não acontece há 30 anos. Aliás, a gente pode até fazer um exercício aqui. Vamos lembrar do último. O que a gente teve no último debate? O Márcio França dizendo o quanto ele odiava o Dória. E o Dória dizendo o quanto ele amava o Bolsonaro. Era isso. Não tinha briga de grandes teses. Não tinha ali, de fato, a discussão de propostas e tudo aquilo. E quando você lembra dos debates anteriores, pior ainda. Aí que você não lembra de nada mesmo. No máximo ali um Rota na Rua do Maluf. Que ninguém sequer lembra que foi num debate a governo a tese dele do Rota na Rua. E vai ter o PSDB mais uma vez. Mas assim, eu tenho certeza que agora, depois de 30 anos, o PSDB tem algo realmente novo para apresentar. Que eles não conseguiram fazer nos últimos, sei lá, 27 anos. Certo? Então, eu quero finalizar aqui dizendo que, para a Renata que está aqui, quero dizer muito obrigado, Renata. Vocês foram realmente um partido grande que abraçaram a nossa tese, a nossa candidatura. E eu sei, Renata, a pressão que você está. Eu sei a pressão que é. Para você manter a minha candidatura. Vocês imaginam a pressão que essa mulher não recebe das forças políticas, né? Do interesse dela não ter uma candidatura própria. Só que o que o Podemos está fazendo aqui hoje é realmente dar uma cara de partido movimento. O que vocês estão construindo aqui em São Paulo, o maior eleitorado, realmente vai ficar para a história. E para finalizar aqui mesmo, cara, eu quero deixar uma coisa para vocês. Que todas as vezes que nos menosprezaram, né? Realmente foi quando a gente cresceu. Você acha... Quando... Eu sempre tive a fama, né? De ser um cara meio ranzinho, desestressadão, chato pra caramba. Que eu sou mesmo. E é justamente a fama que o Paulista tem fora de São Paulo. E quando eu resolvi pegar uma câmera e sair na rua para fazer... Para falar de política, para falar dessas coisas... Você acha que não me falaram? Família, amigo? O que você está fazendo, cara? Que doideira é essa? Quando eu resolvi tomar porrada na cara, literalmente. Para falar que o FGTS não rendia porcaria nenhuma. Você acha que eu não ouvi? Olha lá, olha lá. Olha lá o doidão. Achando que vai fazer uma diferença. Só que quando eu peguei essa câmera e abri o meu canal no YouTube. O meu canal se tornou um dos maiores canais de política do Brasil. E quando esse moleque com a câmera na mão disputou a eleição da prefeitura. Ele pautou o debate em torno de plano diretor que está acontecendo até hoje. E apesar das pesquisas me darem 1%. Eu fiz 10% por conta de vocês. Nós ficamos na frente do PT. E sem apoio de Bolsonaro. Sem apoio de igreja. Sem tempo de TV. Sem fundo eleitoral que eu não uso por princípio. Nós demos o exemplo para o Brasil inteiro. E eu vou falar uma coisa para você. Esse deputado brigão. Esse deputado aí que vem com essas propostas muito loucas. E não usa dinheiro. E chega todo idealista. Eu vou ser o próximo governador do estado de São Paulo. Muito obrigado pessoal. 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 Obrigado pessoal.